Exus de grande seriedade e autoridade são escassas as informações acerca de Exu Pimenta. A maioria das informações que nós encontramos em sites, blogs e por aí vai, seria que é um Exu associado ao campo afetivo, sendo especialista em separações de casais, amarrações amorosas e demais absurdos. Por isso hoje nós vamos dar a devida profundidade a essa falange de guardiões que é tão séria e muito importante nos terreiros. Eu sou Renato Bosco, dirigente da TUSP, e caso você tenha chegado ao canal através desse vídeo, peço que nos apoie deixando o like caso aprecie o nosso conteúdo, inscreva-se no canal e ative a todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. Guardiões de comportamentos firmes, rígidos, sérios e pouco expressivos, o discurso, a comunicação de Exu Pimenta é muito contundente e muito assertiva. Contudo, Exu Pimenta tem uma moderação na hora de poder se comunicar. É como se para cada consulente ele tivesse a medida certa, de forma que não fira o consulente com sermões desvalidos, conselhos que vão se esvair, e também toma um certo cuidado para não inflar o ego do consulente, o que não é muito pouco recorrente acontecer na maioria das vezes. Uma palavra que resume bem Exu Pimenta é a verdade. Seus discursos, suas palavras são diretas, ele não faz rodeios. Se o consulente teme o revelar da verdade através da atribuição especular de Exu Pimenta, é melhor que nem converse com ele. Agora, se o consulente sabe que precisa ouvir a verdade, pode ter certeza que esse guardião será de grande valia para poder auxiliar o consulente, bem como dar uma certa atenção para a extração da melhor versão dele mesmo. E é também na palavra verdade que Exu Pimenta baseia a sua repúdia por inverdades e mistificações. Sempre deixará muito claras coisas, sobretudo o seu campo de atuação, que muitas vezes é drasticamente distorcido. Já as suas indumentárias são relativas. Podem usar chapéu ou cartola, capa ou não utilizar capa. Podem intuir o médium o uso de roupas todas pretas, ou todas vermelhas, ou até mesmo todas brancas. E muitas vezes se limitam ao uso de uma rodia, que seria um tecido preparado adequadamente para envolver a cabeça do médium e assim conferir através do magnetismo desse material uma proteção para o chakra coronário e o chakra frontal do mesmo. Nas bebidas podem optar por cachaça com uma pimenta. Dá uma grande picância, uma grande força para essa bebida. E também pode estar preferindo o uísque ou então o conhaque. Nos fumos optarão pelos charutos robustos de boa qualidade e também o uso do cachimbo, com fumos bem concentrados. Suas ferramentas podem ser os punhais, as sementes diversas, como o olho de cabra, o olho de boi. Poderão fazer o uso de pedras, pedras de correspondência aos guardiões, como por exemplo o rubi, a turmalina negra, o onyx negro. Poderá ainda fazer o uso da terra, poderá fazer o uso de sal grosso e também podem manipular pimentas para os seus trabalhos. Caso a sua casa aceite oferendar entidades com alimentos, pode-se utilizar a carne branca, como o peixe, o frango carregado em pimenta, junto ao tradicional padê de exu, que deve ser preparado com azeite de dendê. Isso é muito importante. Poderá ser decorado com folhas de laranjeira, folhas de figueira, folhas de mamona. Poderão-se utilizar velas brancas, vermelhas, pretas ou verde, também é uma cor de correspondência. E claro, o marafo e o charuto. Seus pontos de força estão nas matas, estão também nas encruzilhadas e em alguns casos até mesmo nas pedreiras. A regência de Exu Pimenta não é nada tão complicado de nós entendermos. Exu Pimenta será regido por Oxóssi e Xangô. Oxóssi sendo a regência e Xangô a sua vibração posterior. E nós já vamos entender o porquê. Nós veremos na nomenclatura simbólica acerca de Exu Pimenta essa ligação com Oxóssi. Mas nós já podemos adiantar algumas coisas acerca da regência em Oxóssi. Oxóssi é associado ao conhecimento. Oxóssi é associado ao conhecimento à sustentação da vida. Alimentação, Oxóssi, o viés caçador de buscar pelo alimento. Mas não somente o alimento do corpo, mas também o alimento da alma, o alimento da mente. E daí a sua associação ao conhecimento. Nós já falamos aqui de algumas falanges de Exu, tal como Exu Capaprita, que quando se tem uma associação a Oxóssi, também se tem uma associação direta à magia. Portanto, sim, Exu Pimenta vai ser um magista. Um magista no meio natural que estará associado à sua nomenclatura simbólica. Então é justamente por isso que a sua regência em Oxóssi, essa magia, talvez, não certamente, uma proximidade com a natureza. Ou seja, lidar com energias naturais, energias elementais e assim por diante. Posteriormente, estará vibrando em Xangô. Xangô, justiça divina, ponderação, equilíbrio. Lembra que nós falamos nas características primárias em que Exu Pimenta sabe dosar o que fala? É justamente por conta dessa atribuição a Xangô. Porque Xangô é justiça. Uma vez que é justiça, nós falamos em ponderamento. Ponderamento que vai se associar ao equilíbrio. E é justamente também em Xangô que nós temos a atribuição de Exu Pimenta, que nós falaremos em seus trabalhos, com relação às demandas. As demandas também que ele poderá ter esse viés magístico de Oxóssi para poder lidar com as demandas. E essa associação de Xangô à demanda se dará no viés magístico de Exu Pimenta, a qual a vibração está associada ao Oxóssi. Portanto, Oxóssi vibra em Xangô, tem-se Exu Pimenta. E depois, Exu Pimenta poderá vibrar posteriormente em outros orixás, tal como Oxalá, Ogum, Nanã, Iemanjá, Oxum, Obaluaê, e assim terá novas atribuições. Todos os falangeiros de Exu Pimenta trabalham nessas associações primeiras, mas a depender da sua vibração posterior, terão novas atribuições que se darão por conta de cada orixá vibrante posteriormente, que vai determinar se é Exu Pimenta das Almas, Exu Pimenta da Calunga, Exu Pimenta das Encruzilhadas, e assim por diante. Como já falamos diversas vezes aqui no nosso quadro, Exu terá uma significação de mensageiro, guardião, sentinela, aquele que está à frente dos nossos caminhos, bem como movimentador de nossas vidas. Agora, quando nós falamos em pimenta, existem vários tipos de pimentas, mas nós vamos nos atentar à pimenta do tipo Capsicum, que é assim chamada por conta da sua elevada picância. Elevada não, a depender da pimenta, é claro, vai variar a picância, mas são pimentas que geralmente são picantes, são ardentes. A pimenta no meio esotérico é símbolo de prosperidade, é símbolo de abundância, mas também é um símbolo muito associado à sensualidade e também à sexualidade. É justamente nessa distorção que ocorre e que falam nos meios digitais que Exu Pimenta é especializado no campo afetivo, separando e unindo casais, tais como a amarração amorosa. Mas não é esse o intuito, muito pelo contrário. Nós vamos, nesse tópico do nosso vídeo, dar a devida profundidade à nomenclatura simbólica de Exu Pimenta. O ardor picância das pimentas se dá em decorrência de um componente, uma substância presente nas pimentas, que se chama capsaicina. A capsaicina está presente na semente das pimentas. Portanto, as pimentas do gênero, do tipo capsicum, elas serão mais ou menos picantes, a depender do tipo da pimenta. Além disso, a pimenta, sendo o fruto do pimenteiro, da pimenteira, seria associada à terra, um vegetal associado à terra. Portanto, quando nasce, também vai simbolizar a vida. Além disso, as propriedades nutricionais nos vale muito considerar nesse vídeo. A pimenta é rica em ácido ascórbico, é rica também em muitos outros componentes, além de ser riquíssima em vitamina C, que no caso é o ácido ascórbico, que é de vital importância para a imunidade do nosso corpo e para a saúde da nossa pele. Além disso, a pimenta também é rica em caretonoides, que seria o que dá aquela coloração amarelada, alaranjada e avermelhada nas pimentas. Quando nós consumimos pimenta, caso você, meu irmão e minha irmã, não tenha riscos em comer pimenta, reações alérgicas ou correlatos, é um importante componente para tratar algumas doenças, como o câncer, como também doenças cardiovasculares, sem contar outra série de benefícios. Sendo rica também em vitamina A, que é imprescindível para a saúde dos nossos olhos. Vejam bem, chacra frontal. Além disso, rica em tecoferóis, que são reguladores que vão prevenir um quadro de diabetes, um quadro de hipertensão. Vejam que a pimenta, uma coisa tão pequenininha, é tão rica para a nossa saúde. E claro, bem mais complexo e muito mais completo do que simplesmente trazer o amor de volta, não é mesmo? Por isso mesmo que quando nós decodificamos o nome de enxupimenta, nós temos o guardião que nutre e protege a vida. O guardião que protege e cura a vida. Sendo muito mais amplo, muito mais nobre, muito mais significativo do que meras questões amorosas. Tendo tudo explicado até aqui, nós podemos entender então que enxupimenta é um curador por excelência. Atuará em trabalhos da cura do corpo, da mente e da alma. Devemos, claro, deixar bem claro que os trabalhos de cura, de enxupimenta, bem como de muitas outras entidades que nós já estudamos aqui, se dá por meio do holismo. Jamais substituindo a necessidade de atendimento médico. Se você se sente mal, está sentindo dores, qualquer sintoma, procure o médico. Os trabalhos dos guias vão potencializar o seu tratamento e vai trazer uma cura em muito maior escala. Exupimenta, dessa forma, atuará através do seu conhecimento acerca de ervas, de elementos naturais e irá empenhá-los através do uso da magia. E é também, claro, no viés magístico que enxupimenta invoca a força de espíritos elementais e esses espíritos elementais manipulados por enxupimenta vão atuar também no desmanche de demandas, sobretudo as demandas que visam adoecer o consulente de qualquer maneira. Por isso é interessante e recomendável que os médiums de enxupimenta empenhem estudos na compreensão das energias naturais em amplo aspecto. Portanto, as energias do fogo, as energias da água, do ar, da terra, do minério e, dessa forma, dar cada vez mais ferramentas a si para que Exupimenta possa executá-las com toda a maestria. Mas antes de empenhar os seus trabalhos, Exupimenta terá uma longa e séria conversa com seu consulente. Porque Exupimenta, assim como Caboclo Pantera Negra, que nós já estudamos aqui no nosso quadro, não deixa restar dúvidas da necessidade de empreender o seu trabalho. Por isso ele vai conversar, ele vai questionar, ele vai aconselhar, ele vai puxar a orelha, se for necessário, para que o consulente entenda a magnitude do que está acontecendo para que assim ele possa efetivamente executar os seus trabalhos. Exupimenta é cirúrgico e, por isso mesmo, ele procura todas as informações possíveis para tomar o melhor curso de ação possível. Exigirá comprometimento dos consulentes porque ele vai falar aonde o consulente vacilou, aonde ele tem que melhorar. Portanto, ele vai auxiliar através do seu discurso contundente, direto, aquilo que doa a quem doer para que o consulente veja e deixe intrínseca a sua mente no que ele vacilou, no que ocorreu, para que suas defesas espirituais se fortaleçam cada vez mais, para que ele não seja atacado novamente por algo que outrora ocorreu, seja pela doença, seja pela demanda ou correlatos. Como eu disse, Exupimenta vai muito além da mesquinharia dos feitiços do amor. É um guardião de lei, um curandeiro por excelência e muito importante nos terreiros, Jumbanda. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Ficou alguma dúvida? Quer deixar uma sugestão de conteúdo? Quer deixar a sua opinião embasada no respeito? Fique à vontade nos comentários. Sempre estamos lendo, respondendo quando possível, mas sempre estamos trazendo vídeos sugeridos pelos irmãos e irmãs do nosso canal. Aproveito para convidar a você, meu irmão e minha irmã, para participar da área exclusiva de membros do canal, onde estudos muito aprofundados das entidades são feitos, além de conteúdos que vamos trazendo acerca de fundamentos, doutrinas que vão se encaixando na Umbanda e fazendo dela uma religião livre, uma religião de amor e de constante expansão. Clique no botão Seja Membro, veja nossas condições e venha adquirir mais conhecimento conosco. Axé para quem é de Axé, amém para quem é de amém, paz e luz. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.